Este é o Conversas Cruzadas aqui na TVcom e o plano da presidente Dilma Rousseff de concessão de ferrovias e rodovias. Esse é o nosso assunto hoje no Conversas Cruzadas na TVcom. Nós temos várias manifestações de vocês, pelas nossas redes sociais, vocês que nos acompanham. E assim que possível a gente vai já acionar o nosso telão para que as perguntas sejam anunciadas aqui. Já temos aqui? Vamos lá. Sidney e Gaia, via Facebook, já foi uma vergonha a privatização dos aeroportos, justamente os que davam lucros. Cadê a oposição? É a opinião que chega. João Tuigo, Facebook, este plano vai dar certo. A gestão privada é mais séria. Tomara que não tenha muito contrato aditivo, com agitamentos de contrato. O Ernesto Santiago, pelo Twitter, é diretor da CIF, meu colega. Esquecendo o turismo, falta concessão de marinas públicas, de classe internacional e terminais de cruzeiros. E desde a lustosa, via Twitter, prioridade para Santa Catarina, no setor ferroviário, é ligação Oeste-Centro-Oeste, usando soja e milho para agroindústrias. Verdade. É isso? Você concorda também? Sim. É porque a soja vem lá do Centro-Oeste, né? E tem que abastecer a região do Oeste Catarinense, Passadia, Perdigão, Ceará, as empresas que têm... O agroindústria, as empresas da agroindústria. Seria importante, né? É, na verdade, Renato, para se produzir um quilo de frango, você precisa de 1,7 quilos de grãos. E para produzir um quilo de carne de suíno, você precisa de 3,2 quilos de grãos. Esses grãos, o grande centro abastecedor dos grãos é o Centro-Oeste. Então, o ideal seria ter uma facilidade de transporte do Centro-Oeste até o centro produtor de carne, que é na região de Chapecó. Então, essa é uma demanda forte de Santa Catarina, no sentido de dotar o nosso estádio, uma infraestrutura de fornecimento de grão e depois uma chamada ferrovia do milho, né? Que viria do Centro-Oeste até a Chapecó. E depois, então, uma ferrovia que iria de Chapecó até os portos para escoar a produção. Então, essa é a grande necessidade do agronegócio, que é muito forte na região Oeste de Santa Catarina. Eu quero saber da Estela Benetti, na redação do Diário Catarinense. Estela, essa tese muito interessante levantada aqui pelo presidente da Câmara de Transportes da Fiesc, o senhor Mário César de Aguiar, do risco desse modelo de concessão através do edital de menor preço, que de repente, menor preço, você pode ter um serviço não tão bom como se espera, né? Eu concordo com o empresário Mário Guiá, que realmente o serviço que nós temos na BR-101 aqui, ele deixa a desejar. Há trechos com problemas técnicos na rodovia que não foram corrigidos. E também nós temos a grande carência aqui na região de Florianópolis, que é o contorno. Esse contorno facilitaria muito o tráfego aqui na região, inclusive o acesso à Florianópolis. E essa obra está muito atrasada, nós fazemos muita pressão e nada aconteceu até agora. Pois é, o anel viário é uma vergonha, né? Vamos combinar que é uma vergonha, né? Porque... A revisão de entrega era fevereiro de cena, né? Nem começou a obra, nem traçado está definido, porque tem discussão ainda hoje em torno do traçado. Na verdade, o traçado já está definido, existe agora uma pequena... Não, eu digo o seguinte, é porque a própria FETRANSESC, cujo presidente é o Pedro Lopes, ele... eu digo da sociedade civil, né? O Pedro Lopes, ele defende um outro traçado que não é aquele das demais entidades. E essa falta de articulação entre o setor produtivo catarinense complica também na pressão em Brasília, para exercer a obra, né? Mas, Renato, essa questão já foi bastante discutida. Com toda a base parlamentar de Santa Catarina, nós fizemos uma reunião e ficou consensado, então, que seria o traçado original. Sim. Que começa na ponta do Rio Inferninho e vai até o município de Palhoça. O único problema que tem hoje é exatamente o município de Palhoça, que foi permitido a construção de um condomínio residencial. Então, teria que fazer um pequeno desvio nessa questão. Mas isso não impediria que a obra pudesse ser iniciada, né? Então, na verdade, nós temos um problema seríssimo, que é o do contorno, e não se resolve rapidamente. Então, eu acho que todas as associações empresariais, as federações, a sociedade civil como um todo, os parlamentares têm que estar muito preocupados e cobrando exatamente a conclusão desse importante contorno, que vai aliviar bastante essa questão do trecho de Florianópolis na BR-101. Estela Benetti, agora, do ponto de vista de ciência política, é um momento muito interessante, né, Estela? Porque, demonizada no período do Fernando Henrique Cardoso, privatização agora virou concessão. E a presidente Dilma disse que não é privatização, estamos fazendo parceria com o setor privado. É um belo tema para a ciência política, né, Estela? É, é um belo tema e eu acho que não importa para os cidadãos. O que importa para os cidadãos é ter uma logística eficiente para que a gente consiga transportar por preço menor. E isso é um dos graves problemas do Brasil, todos os empresários falam isso. Tem empresário que chega a dizer que o problema do Brasil de logística é mais grave do que o problema da alta carga tributária. A própria CNI, que é representada pelo empresário Mário, ela fez uns cálculos e recentemente apurou que nos Estados Unidos o custo da logística sobre o preço de um produto vai de 6% a 8% e aqui no Brasil chega a 18%. É muito elevado. Mas essa questão da concessão, o que se coloca muito na imprensa, é uma privatização. A diferença é tipo, o governo privatizou a Vale, aí a Vale é vendida para o setor privado e esse setor privado passa a operar, enfim, indefinidamente e fazer todas as operações da Vale, por exemplo. No caso da concessão, você dá uma licença por um período X, tipo 25 anos, aí o setor presta aquele serviço. Mas também é uma privatização. Mas eu acho que é uma questão só de ideologia, eu acho que isso não deveria ser valorizado e a gente tinha que fazer, tentar fazer as obras mais rápido, porque isso vai melhorar toda a economia e melhorar a situação dos mais pobres, que são os afetados quando não há emprego, eles não têm estabilidade no emprego. Diferente do setor público, que ganha muito bem, em média ganha o dobro do setor privado e ainda faz um monte de greve e trava a economia. Claro. Renato, eu acho que a Estela colocou muito bem, na verdade, isso é uma questão de semântica, concessão, privatização. Para nós, usuários, o que interessa é a rodovia pronta, funcionando com boa qualidade. Então, o governo teve essa preocupação de demonstrar, onde para a opinião pública, que não era uma privatização. Mas isso, para nós, não é importante. O importante é exatamente o projeto, a execução da obra e que essa obra venha com rapidez e com qualidade e que nós possamos ser competitivos. Hoje, o Brasil tem uma deficiência muito grande na infraestrutura, o que torna as nossas empresas com baixa competitividade em termos internacionais. Isso é que nós temos que focar. Infelizmente, como eu disse no início, o governo está reconhecendo essa incapacidade de investimento, está reconhecendo a necessidade do investimento na infraestrutura. Eu acho que isso é que tem que ser comemorado. Evidentemente que alguns ajustes deverão ser feitos. As rodovias e ferrovias que não estão contempladas nesse pacote, segundo a informação do governo, elas estão contempladas no PAC. Acontece que o PAC, todos os investimentos previstos no PAC I e no PAC II, no PAC I recebemos apenas 68% dos investimentos previstos. E no PAC II, que vai de 2012 a 2014, nós temos até agora investido em torno de 5%. E desses valores, 5% de 2012 a 2014. E desses valores, 56% são locados na BR-101. Então, sobra muito pouco para os outros investimentos. Agora, para rodovias, o plano, a gente já discutiu rapidamente aqui, mas não temos nada. Não. Não temos nada. Para rodovias, nesse plano aí do governo de concessão, não temos nada. O governo anunciou anteriormente, não nesse plano, que faria a duplicação da BR-470, no primeiro trecho até em Daial, que faria da 280, enfim. Mas nesse plano não consta. E aí vem a preocupação muito grande da nossa federação, porque hoje o transporte de Santa Catarina está sendo incompetente devido a alto custo. Porque vocês imaginem um caminhão de transporte para passar nesse conflito do trânsito da Grande Florianópolis. Todos os dias. Quanto que aumenta o custo de combustível que fica esse caminhão parado, esperando todo aquele tempo para fazer essa travessia. E assim é na 470. Hoje a BR-470 é uma das que tem o maior gargalo de trânsito do país. Está entre as primeiras. A menor média de velocidade de quilômetro rodado está na 470. E vamos imaginar que se iniciasse hoje esse projeto, quando que estaria resolvido? Sabendo como que funciona o processo licitatório, sabendo como que funcionam as licenças ambientais. Então há uma preocupação muito grande da nossa federação de ver envolvido o governo federal, que é a responsabilidade dele, de definitivamente fazer um plano executável, mas de curtíssimo prazo para as rodovias de Santa Catarina. A BR-282 também é importante para o transporte e para as demais economias do Estado, com o próprio turismo. E quais que são os projetos? O que nós temos de concreto? Embora tenha um esforço muito grande do governo do Estado, em estar quase semanalmente em Brasília, tentando viabilizar algum tipo de parceria, uma pressão para que o governo defina esse segmento da rodovia, mas nós não vemos isso a curto prazo. E é uma preocupação grande. Ferrovia. Vai se fazer ferrodovia? Nós não somos contra. Nós representamos o rodoviário e não somos contra a ferrovia em nenhum outro modal. Mas, há 25, 30 anos, quando ela for ficar pronta e ser inaugurada, até lá vai ter que transportar por caminhões, na carroceria do caminhão. E quais as estradas? E de que maneira que nós vamos fazer isso? E que custo? Então é uma preocupação grande que nós temos levado. O Pedro tem estado também semanalmente em Brasília, junto com a nossa confederação, colocando essas nossas preocupações ao governo federal. O fato é que não dá para esperar 25 anos. Então, alguma alternativa há de se encontrar. Nós estivemos discutindo, inclusive, ontem, juntamente com o Pedro Lopes, também, A cabotagem é uma possibilidade de desafogar uma boa parte do transporte de cargas. Nós sabemos que a nossa cabotagem só é competitiva a partir de trajetos superiores a 1.500 quilômetros. Mas, agora, com a própria promulgação da Lei 12.619, isso deve encarecer o frete rodoviário. Talvez essa distância diminua. E se o governo, então, também diminuir alguns encargos, principalmente sobre os combustíveis, o combustível, o tributo incidente sobre o combustível para a cabotagem é superior ao tributo sobre o combustível do transporte marítimo internacional. Talvez fazer uma diminuição dessa carga tributária torne a cabotagem um meio de transporte possível no sentido de reduzir, então, a dependência das precárias rodovias que nós temos. Nós concordamos da seguinte maneira. O transporte rodoviário, ele não é altamente competitivo na longa distância. Ele é mais eficiente na média ou na curta distância. Então, a cabotagem, eu acho que seria uma alternativa viável e penso eu que, com vontade política e administrativa, dê menos tempo de execução. Eu penso que, pela cabotagem, ou até, em alguns casos, na hidrovia, nós teríamos uma resposta mais rápida que a ferrovia. Esse é o meu pensamento de mudança da matriz. Tem que integrar, na verdade, esses modais, né? Porque o transporte rodoviário no Brasil hoje representa 62% dos transportes, de todos os modais. Enquanto na Europa é 44% e nos Estados Unidos é 26%, né? Então, para ver como a gente está atrasado. Nós temos que utilizar a cabotagem onde ela é mais eficiente, a rodovia onde ela é mais eficiente, a ferrovia onde ela é mais eficiente, né? Na verdade, é uma interdependência entre diversos modais, né? Então, todos são importantes. A complementariedade, né? Mas, assim, Renato, as três federações do sul do Brasil, a Fiergues, a FIEP e a Fiesc, com apoio da CNI e também apoio do BRDE, nós contratamos um projeto chamado Projeto Sul Competitivo, que é um planejamento estratégico de transporte de carga para os três estados, né? E que compreende toda a região do Mercosul. Então, nós fizemos um trabalho bastante interessante. Esse trabalho vai ser entregue agora, dia 28 desse mês, lá em Brasília, com a presença dos três governadores. Então, as três federações estarão entregando esse documento, que é uma proposta aos governos de um trabalho, assim, que identificou todas as cadeias produtivas, identificou as mesas regiões. São 18 mil rotas de fluxo de mercadorias, o que representa em torno de 90% de tudo que é transportado nessa região sul. Então, isso vai fazer com que o governo, olhando para uma matriz de prioridades, poderá, então, verificar quais são as rodovias, as ferrovias, a hidrovia que seria mais indicada, a que daria o retorno, o payback, mais rápido quando se fizesse o investimento. Tem um estudo bastante profundo e, como disse, vai ser entregue dia 28 desse mês, lá em Brasília, vai ser apresentado. Nós vamos para o intervalo e, em instância, estaremos de volta aqui no Conversas Cruzadas, na TV Com. Até já. Tchau.